Gárgula, isso é uma gárgula, ele tava lá lutando com uma gárgula lá gigante, aí na hora que chega na metade da vida da gárgula aparece outra aí, com vida cheia, aí é 12 gárgulas, aí vai cagar, esse boy tem dois, é tipo, dois, são quatro gárgulas, tipo, tu chega perto de uma, ela vira desestalto e vai pra cima de tu, aí tu chega perto de outra, outra, ela voa, fica dando rasante assim, tipo, com a lança, e uma fica atacando fogo, são quatro, Caralho, mas tu mata pra liberar um gárgula, não tá dando conta de matar um gárgula, aí aparece outra, mano, o Bloodborne é que é babaca nesse quesito, ele toda vez tem chefe que tu mata, tipo, o subchefe e o chefe, no Bloodborne é só assim os bosses, tu mata a primeira fase e ele vira a outra fase, mano, aquele jogo é foda, mano, na moral, Bloodborne é o que eu achei mais difícil e o que eu menos gostei da saga Souls. O Bloodborne, eu, foi o primeiro desses Souls aí que eu tentei jogar aí, porque saiu de graça na PCN, lá, eu baixei ele, aí eu joguei o começo, não, eu peguei de graça, eu joguei o começo, aí eu cheguei numa parte, eu fiquei muito puto, eu cheguei numa parte que eu não sabia o que eu tinha que fazer direito lá, e eu não gostei muito do jogo, abandono. Não, tipo, o Bloodborne é muito, muito mais difícil que o Dark Souls, porque ele tem uma mecânica diferente, ele não esquiva, tu dá, tipo, um dash em pulo, em pulado, e é difícil, aquele jogo, os caras atacam rápido, os personagens, é estranho, tem os personagens que, tipo, ele não te dá sangramento, ele te dá... É, como lá você não morre, você não vira um dead, eles, tipo, sugam a tua vida, e tua vida fica, a barra fica pequenininha, tu não pode encher depois, tem que só... Depois tu mata os bichos, tu consegue recuperar tua barra. Mano, aquilo é chato demais, velho. É o que eu menos gostei, eu zerei ele, mas é o que eu menos gostei. É, eu joguei o comecinho dele, vem, foda. Mas eu gosto muito, mano, de pegar essas espadas diferenciadas, fazer builds... Eu primeiro zero na build normalzinha, a build normalzinha é build de dano, tá ligado? Ou faço mago, que mago dá pra ficar de longe tacando magia. Depois eu zero na build mais zoada, piromante, faço uns bagulhos diferenciados, um paladino... Aí, mano, é foda. O 3 eu zerei 3 vezes. Primeiro eu fiz piromante, depois eu fiz um mago, aí depois eu fiz um build de poison. Botei força, fé e sorte. Aí, tipo, sorte é pra tu ter mais chance de envenenar o cara. Porque pra tu envenenar o cara, o cara, tu tem que bater e tem uma barrinha que enche. Se essa barrinha chegar até o final, tu fica no estado de veneno, de sangramento, tem vários tipos de estado. Aí, tu dá duas porradas e a gente já deixa o cara envenenado. Nossa, e é muito zoado, porque tipo, pro cara tomar o veneno, tem que tomar uma frutinha lá, pra tirar o veneno. Porra, PVP, o cara se faz da festa. Aqui, aqui também tem, quando você fica envenenado, tem que comer uma flor de lótus, se não me engano. É, flor de lótus, é isso aí mesmo. É uma verde lá, tu tira pra tirar um envenenamento. É, não, aqui é uma vermelha flor aqui. Ah, vermelha, lá dá pra sair. É, aqui é vermelho. Aí, tu fica morto vivo. Mas eu vi que existe um anel que te protege de envenenamento. É, mas isso ele não te impede de pegar o veneno não. Ele só, é, a durabilidade do veneno é, é, tipo, tu fica mais tempo pra barrinha encher esse bagulho. Protege um pouco mais esse anel. Tem anel de queda, de não tomar dano de queda. Tem anel de... Ah, tem vários tipos de anel, velho. Depende da build que quer fazer. Anel de ataque e perfuração. Cada espada tem um ataque. O shigatana é sangramento e ataque de estocada. Que é riposte, esqueci o nome dela. Rapieira, rapieira de... Ah, tem vários tipos de rapieira. O jogo é massa, mas tem que ter muita paciência pra ficar se cobrindo todas as coisas. Mano, o último boss do Dark Souls 3. Um amigo meu, o Samuel, ele falou que virou o jogo mais 10 vezes. Eu achei que era caô. Mas ele me mandou a foto lá. O jogo, o save dele tava NG mais 10. Que é o New Game mais 10. Tu vai zerando, tu vai tipo prestígio, tá ligado? O jogo de novo, mais difícil. Caralho, e... Pra matar o último boss, eu penei, sofri, chorei, mano. Chorei. Chorei. E o cara bate muito, tem vários ataques. Até pegar o ataque do... Tá ligado? Tenta prender os ataques do bicho. Os padrões. Foda. Mano, eu ficava com vontade de tacar o controle no chão. 3 horas da manhã eu chorando com essa feridade. Não, vai dormir, cara. Tava puto com esse jogo aí. Vai morrer de novo. E pior que o cara me matava. Não dava tempo de tomar o Estus que o cara... O pior é que você fica mais nervoso. Quanto mais nervoso você fica, mais você morre. Exatamente. Também como o meu jogou o Sekiro, ele ficou uma semana, em um boss só. Ah, p***. Esse é o meu meio viciado em Sekiro. É o que eu menos gosto também nesse estilo. Ah, Sekiro. Eu não sou muito fã não. É, Sekiro é o mesmo estilo. É, Sekiro parece muito com Nioh também. Nioh não é da FromSoft, mas... Dizem que Nioh é mais difícil ainda? É, Nioh é difícil pra cacete, mano. Você jogou Nioh? Eu joguei um pouquinho. Dei de graça. Dei de graça. Joguei um pouquinho ele. Mano... É muito difícil. Mais difícil que Dark Souls, mano. Eu não sei o que acontece naquele jogo. Forte feitiço lá, ó. Os cara... O bicho lá no Dark Souls, tu bate nele, ele toma... É... Tipo... O impacto da porrada. Lá não, mano. Lá o Samurai não toma impacto de porrada, não. O cara fica na posição da... Montei a posição de luta... E a gente tem que acelerar sangue, cara. Ah, mano. Eu gosto de jogar jogo porque eu domino. Pô, ativaram aí e mudaram dois aqui. Aqui na frente. Ah, foi a gente. Foi a gente. Gosto de jogar jogo é que eu mato todo mundo. É um God of War. Um, dois, três... É, é bom, é bom. Eu sou o bichão no negócio. Mas você... Você jogou... O último God of War? Joguei a metade só. Não, o último eu não cheguei a jogar, não. O último eles já estão colocando... Eles já estão colocando o meio nessa pegada aí. Um pouco de... Não é só o Slank porque você não acaba a estamina de dar porrada. Mas você tem que ficar defendendo mais. Tem que ficar melhorando a armadura. Melhorando... Comprando armadura. Com tantas coisas. Esse cara agora já... É, bota. Tá tipo... Mas tipo... Os God of War anterior você só saia dando porrada. Não precisava nem defender. É, é isso que eu tô falando. Só porrada, 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 porrada. É, então... Tem que você fazer combo sem ver. É, agora nesse último aí não, velho. O último God of War não tem isso aí não. Mas ficou da hora. Ficou numa pegada meio, meio, meio... Tipo... Lembra o Resident Evil como era? Pra lançar o 4? Tomei nessa pegada assim. Tipo... 3D, de te olhar de costa assim. Câmera mais... É, tipo... Hacking slash. É o que se fala. Vai pra uma porta. Ó, tem tiro aqui na... Blancher aqui. Vamo lá? Vambora lá. É outro boss. Não, né? Blancher não. Parece que é Reynard. Bem embaixo chegando... Vim de Blancher no meio do caminho ali. É. Se não pôr Reynard peixaria, velho. Não, é aqui na carroça aqui, ó. Ah não, é Blancher mesmo. É, vim pulando lá em Blancher. Ele tá matando uns cachos. Eu ia com os brasileiros e os caras tudo noobs. Não sabia que tinha que fazer barulho. Tinha que descontar papo. Passei toda a cal pros caras. Ah, é assim que joga então. Pô, mané. Tá vendo aí, ó. Ah, eu matei... Matei 6 caras. Os caras ficaram de bobeira. Sozinho com o cara. Matei 6 caras. Tá em cima lá. Já vi vocês. Um correndo ali e o outro vem em cima. Já viu. Acertei o cara lá. Vou morrer pro zumbi de sangramento. Vou morrer pro zumbi. Porra. Mano, tem cara pra esse lado aqui também? Não. Ele acertado. Ele morreu pro zumbi não. Ele tomou tiro e o zumbi matou ele. Mas tomou tiro do lado de cima? Lá de cima. Os caras vão lá em cima. Ó, tá tirando ainda. Tá muito ruim o cover aqui. Tá. Não, eu tomei daí não, Ninja. Foi lá da ponta onde o Raniel tá mirando. Isso aí. Foi dali? O Felipe tomou lá pra aquele lado lá. É alguma coisa assim. Pior que os caras vão marcar o corpo dele agora pra levantar. Vai, mano. Não levantar não vai dar não. Tomou de Springfield, mano? Foi de pistola. Tinha dois caras lá em cima e um alto pra cá. O que é que esse bicho aqui tá fazendo barulho? Não sei, mano. O percante. O percante alto. Será que alguém moitou aqui atrás? Pode ser que sim. É, talvez seja. Talvez seja. Foi o alvo. Se for o alvo, não vai ficar por aí. Tá de upa. Pode ser que alguém tá pisando na água em algum lugar aqui. Nossa, caramba. Ele tá atirando em outra coisa. Daniel, eu tô vindo passo pra cá, ó. Eu não sei se é o bicho na água fazendo barulho. É, tem bicho aqui. O cara tá brigando entre eles lá no filme. Tá brigando entre eles, mas eles tão marcando o corpo. Alguém te matou ou foi o zumbi que te matou? Pô, mano. Eu morri pro zumbi, mas eu tomei um tiro. Apareceu pra mim aqui um cara que me matou. Ah, então eles não sabem que você morreu. Você morreu pro zumbi ou por tiro? Eu tomei um tiro e morri pro zumbi. Mas apareceu um cara aqui pra mim. Apareceu um cara aqui no nome do carro. Rila aí na carroça. Já ri... Tá bom. Eu já vi enrilado já nesse enrilado. Ó, ele deu uma barrinha assim. Pra atravessar esse aqui, ó. Ó, vambora. Puxa aqui pro fundo aqui, ó. Tinha corrido um cara pra cá solo. Acho que eles mataram ele. É, eu acertei um cara que tava dando fene. Eu acertei um cara que tava aqui em cima. Tem um pássaro aí, vai cagar, velho. Tá, tá, tá aqui. Tirei você? Acertei. Acertei. Quase acertei ele. Eu dei pra pular, pegou o cover na hora. Aqui, 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 ó. HS, HS, matei. Matei, HS. Tem outro ali do lado. Tem outro ali do lado. Tem outro ali do lado. Outro lá na carroça lá. Na frente lá. Foi eu pra cá. Desceu? Sim. Ó, tem um aqui, tem um aqui em cima. É, esse aí que me matou. Pulou, pulou, vazou fora. Desceu, desceu, desceu. Desceu também. Cês matou aonde, cara? Aí na frente. Desagasta vocês aí. Aqui, ó. Pulando aí, ó. Tá, tá aqui o corpo. O corpo tá aqui. Tem fogo? Opa, tirou lá do fundo, mano. Tirou pra cá. Acertei ele. Morreu. Matou. 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 Ali eu botaria, ó. Tomei headshot da esquerda, mano. Tem todo time na esquerda. Desculpe. Volta, 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 volta. Puta que pariu, mano. Eu perdi vida. Outro time na esquerda. Sim. 52 metros. Veio do tipo das árvores. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui que não vou deixar o cara revivendo. Vamos descer, vamos descer pra pegar esse cara que tá sozinho embaixo então. Vamos embora. Tô aqui embaixo. O cara que tá sozinho embaixo tá do outro lado. É, então. Vamos lá. A gente só não pode abrir pra escada da esquerda aqui. É, isso. Mas eu acho que esse cara da esquerda deve tá solo. Será que não? Mas eu acho que ele é a gente viu. Pelo menos... Pelo menos o mano fica... Uhum. Cheio. Sai daí, ali, ali. Sai daí. Tá minando aqui na minha frente. Sai na minha frente aí, ó. Dois, é... Dois cinco cinco. Dois cinco cinco. Despertei. Tô. Nossa, não rilhou. Eu, tá tirando mais o fundo, Raniel. Despertei de novo, não morreu. Ah, não dá pra jogar de vertelho não, velho. Ele subiu ali, ó. Bomba. Bomba, bomba. Matei. Boa. Boa. Mas tinha um tiro mais no fundo? Você não tinha... Você ouviu? Esse tiro não era dele, não. Agora falta... Ah, o outro morto tá aqui lá. É, sim. Esse que me matou lá. Olha os cachorros. Foi o alvo que me matou. Não, o tiro veio lá e é isso. Eu vou tentar reviver, velho. Não, não vai não. O cara tá pra cá de escopio. O cara tá de escopio. Aí, se você for ir pra direita aí. Quantos metros? Cinquenta e cinco metros. Não, não aí. Mais pra esquerda. Reto. Esquerda reta. Aí, isso. Veio daí. Ó o cachorro. Ó o cachorro. Ele rodou, ele rodou. Ele rodou. Tá no meu corpo já. Vou morrer pro cachorro. Vou morrer pro cachorro. Vou morrer. Atira, né? Atira atrás de você, né? Atira atrás de você, né? Ó, ó. Eu tô longe de você, Felipe. Foi nem. Certei, certei, certei. Então é mais de um cara. Rila aí, rila aí. Mate-se, mate-se, mate-se. Tinha um cara atrás de mim de Winfield. Tinha um cara atrás de mim de Winfield. Desse lado aqui. E lá do outro lado tinha um cara que atirou no C. Ixi, tem mais cachorro aqui. Vai cagar. É, deixa eu ver aqui, amor. Zumbi chegando aí também. Vou juntar com o tio. Mata logo que os cara vai pegar a visão do cês. É, só não quero dar cara pra ele. Esse cara não deve tá aí mais não. Esse cara deve ter rodado já, né? Não, mano. Aqui. Não, não. Poxa, rapazinha. 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 Tem cara morto aqui. Ah, pera, que eu matei. A bomba, né? Olha lá, correu na esquerda, Raniel. Esquerda, Raniel. Atrás do muro. Correu pra direita, esquerda pra direita. Vai direita, é isso? A direita, tá rodando. O maluco de um infield. Falta da sua frente, sua direita. Sua frente, sua direita. Aqui não é a frente de miranda minha já. Faz o porro, sua direita. Aqui, aqui, aqui. Aqui não é a frente de miranda minha já. Aí, desceu lá, desceu lá. Eu não sou à direita, Felipe. Cuidado. Você tá do seu lado aí, Jarny. A mulher, a mulher de branco. Em cima da árvore, em cima da árvore. Aí, ó. Em cima, em cima. Aí, ó. Nossa, errei. Já vi, já vi. Cuidado que ela vai ficar de metralhadora. Ah, bomba. É sua? Matou, me matou. Nossa. Ela desceu? Desceu. Cuidado o outro, tá subindo, tá subindo. Tá pulando pra subir. Tá correndo pro fundo, tá correndo pro fundo. Cuidado o outro aqui, ó. Vai subir, chegado. Vai jogar raiz. Tem outro cara aqui embaixo. Tem field aqui, ó. É. Aqui, aqui. Trás de você, Aniel. Trás de você, Aniel. Zumbi tá nele, zumbi tá nele. Tá atrás de você, Aniel. Dei dois tiros nele, dei dois tiros nele. Um tiro só. Nossa, velho. Dei dois tiros nesse cara, mano. Nossa, eu errei a faca. Eu acertei tiro nele também. Você acertou dois tiros de fennin nele. Muito estranho. É? De caso de ter morrido. Dei dois tiros de fennin também. Dei dois tiros. Zumbi. Correndo atrás de você. Tá zumbi de novo. Fiquei que era um cara. Cacete, mano. Os cara tão marcando meu corpo, Aniel. Você acredita? Do lado e do outro. Será que eles não vão marcar esse corpo aqui? Lá, lá. Tá terminando aí. Lá, lá. 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 Lindo. Toma. HS. Não, foi não. Ela morreu. Ela morreu. Não, morreu não. Morreu. Eu escutei ela gritando. Morreu, pô. Pode escutar a calma. Pode escutar a calma que morreu. Não fez barulho de headshot, não. Mas deve estar sem vida. Mas matou. Vamos embora lá. Essa aí é a que estava em cima do morro aí. que estava mirando você. Tem. Tem um outro de... Tem nada para... Ui. Caraca. Minha nuca. Aí sei que ela estava esperando aí alguém passar aí para matar. Calma aí, Marina. Marina, eu estou jogando. Vai lá. Tá aqui. Rande aqui, Rande. Eu estou morto. Tá. Valeu, Batuque. É, mano. Foi headshot não. Eu achei. Eu não ouvi ela gritando. Eu não ouvi o barulho headshot. Falta... Falta um cara aqui, ó. Que estava marcando o corpo dele. Sim, sim. Eu sei. Ele... 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 Ele estava lá na... Deixa eu ver o KDD dele. Deixa eu ver o KDD dele. Ele estava ali, ó. 1.11. Tava de espada, mano. Aí, ó. Você estava luteando. Ele está de... Desculpa, filha da puta. É. Mas estava onde? Aí, sua frente, mano. Sua frente, para. Sai daí. Em cima do negócio aí, ó. Tá vindo. Você já estava com ele de espada. Nossa, cara. Filha da puta. Desgraçado, mano. Caramba. Cara, tá vindo bem. 1.11, mano. Cadê? Ah, é o ponto 11. É o mesmo que matou. Então, velho. E não é conta nova, não, cara. Já matou 1.300, cara. Nossa, mano. Que raiva. Me deu o HS. Eu estava luteando. Achei que não tinha mais ninguém, mano. Caramba, cara. Foi muito rápido, velho. Desculpa, miserável. Nossa. Ele me acertou 3 tiros seguidos. Pornhaya. Morri 3 vezes, né? Nessa aí. Sai e fudeu, meu KDD já. Eu morri 4 vezes, tá? Caramba, está jogando o Mobile Orange de Marina. Sabe nem o que é isso. Para, cara. Para, cara. Vou agarrar, filho. Vocês já viram aqueles mobazinhos de celular? Do celular, do celular. Uhum. Oh, deve mais estar jogando. Você não sabe jogar isso, não, cara. Merda, hein? Nossa, morri 3 vezes. Meu KDD já foi feliz. Esse cara me deu headshot. Eu não tava... Eu tava... Tava mirando os outros caras, mas não tava parado, não. Deu headshot. Suave, de boa. Não, mano. O cara jogou muito bem, velho. Pra... Um KDD de 1, 2,1. Eu não tô entendendo, ô, Rani. Toda vez eu tô pegando personagem com pistola dupla e de fene. Como assim? Ué. Tá bom, é? É, tô comprando personagem. Olha esse personagem que eu comprei agora. Arranca a pistola dele e leva só uma. Pistola dupla, uma 12. Fene. 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 Fene, o Black Coach, como eu comprei, também tava assim. O cara tá com uma pistola só, né? Certo. Tá jogando... Tá jogando... Fino... Fino... Maca... O... Coach falou que tá assistindo a live e tá vendo... Quer ver os headshots do Felipe. Ah, tentar, né? Tentar. Eu zerei o... A campanha lá do Call of Duty. Legalzinho, só. É pra curtir, mas é legalzinho. Você deixou ligado os negócios do controle lá ou desligou? Eu deixei... A história eu deixei ligado, mas... Eu olhei lá, eu desliguei pra testar. Eu desliguei normal. Aí... É normal. É porque você tinha falado que seu amigo não conseguiu desligar. É, não tava conseguindo desligar. Eu desliguei normal. Aí eu joguei... Joguei um pouquinho lá do modo multiplayer lá. Tem umas partidas multiplayer que eu vou bem pra caramba. Tem umas que eu vou ruim demais. Mas é, o COD é estranho pra caralho, velho. COD é assim. Tem umas que a gente joga bem, tem umas que a gente joga mal. Nossa, teve um... A primeira mesmo, eu falei... Ah, vamos... Eu terminei de zerar, eu falei... Ah, vamos jogar uma aqui. Aí eu entrei lá... Ih, deu erro aí. Deu erro. Aí eu entrei num... Tem vários tipos de jogo online, né? Aí eu coloquei o sorteado pro primeiro que achasse. Aí achou um que era si contra si. Quem matasse, acho que 30 caras primeiro ganhava. É troca de arma? Não vai trocando de arma sozinho? Não, não. Não troca de arma não, é normal. Não, é free for all. É cada um por si. É, cada um por si. Aí eu fiquei em segundo. Matei 28. Faltou dois caras. Só um cara ganhou lá. Quando eu jogava Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Mas aí depois eu joguei... Aí depois eu fui jogar um outro modo lá. Não matei ninguém. Eu jogava Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Eu sempre quase que ganhava todos. Free for all que eu jogava, cara. Não era massa demais. Matava demais, né? Eu gostava do Modern Warfare 2, que tem aquela fase da selva, né? É. Tem a fase da selva. E favela. É, aquela fase é muito boa. Olha, meu. Aquela fase é muito boa. Tu mata o cara. Não tem? Sim. Tipo, tu mata o cara. Tipo, pô. Tá, é um dinheiro pra ir nascer. Não é. Dá uma espetra em vencer na pessoa. É, o jogo... O multiplayer dele é muito bom também, véi. Só que o que se pular é aquela espetaria que... O cara manda helicóptero aí. Se o helicóptero vem metralhando, todo mundo tá... Ou mandando bazuca. É, mas é difícil pegar, cara. É difícil pegar. Não é fácil pegar. Toda partida alguém pega. Toda partida alguém pega. Pega, pega. No Black Ops, o que mais tinha era cachorro. O nego manda no cachorro. Eu joguei muito também, cara. Nossa, era da hora. Tem tex. Os malucos jogavam só de sem tex. A granada que cola. Mas, é. Eu acho que se os caras... Se os caras queriam o bagulho... Tipo, só os tiros. Às vezes ganhavam. Vai, ganham... Com esse modo vant aí. No máximo. Ou umas granadas. Mas tem como tu mexe... Quando tu cria o lobby, tem como tu desativar isso aí. Esse bagulho de vant aí. Não, porque é uma putaria. Os caras pegam ele... Copos, ele sai metralhando lá do céu. É igual eu tô falando. Depende do modo que você tá jogando. E os times também, cara. Porque se você jogar com aleatório, você vai cair com um time ruim demais. Aí, se o outro time tiver um time fechado... E os caras for bons, os caras sempre vão pegar. Isso é verdade. Agora, se você tá jogando com aleatório e os caras é ruim... Já era, velho. Isso aí depende de baixo. Tipo, se o cara estiver matando muito, ele consegue uma das paradas mais picas. Tipo, metralhadoras. É, tô ligado. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O que eu tô falando é o seguinte. Vamos supor, é 6 contra 6. Se o Raniel tiver com um time fechado de 6 caras jogando, todo mundo jogando e todo mundo jogar bem com esses caras... Não, deathmatch é foda. Então, é isso que eu tô falando, né? Se o Raniel tiver com um time fechado e jogar contra aleatório que tá cada um por si, os caras nem tem mic nem nada. E talvez nem saiba jogar direito. Vai pegar, todo mundo pega, velho. Dá, não, dá, não. Meu irmão era escroto. A gente jogava em... Multiplay local. Tá 4 no Xbox. O Black Ops 2. Mano, ele botava tipo o personagem dele de tacar faca, de correr rápido, de oportunista que pega sempre que munição no chão, essas paradas. Mano, que boa. Deitava no chão, pulava, dava tiro de sniper aí. Ele era ser boso. Memória chata, mas não pode. Até no celular ele joga direitinho, eu tava vendo. Não sei como é que ele faz um balanço de ficar deslizando, pulando, deslizando e pulando, sabe? Aquela corredinha. É, mano, tem uns caras que você pega assim pra trocação, o cara tá em pé, de repente ele deita no chão, atirando os dele, ele levanta, pulando. É o botão, é os controles que tem botão atrás, você habilita o bolinho atrás, você não precisa tirar os dedos dos gatilhos, dos... É, porque o cara vem, tipo, atirando, aí ele deita no chão, atirando, não sei, e... E já rola pro lado, meu Deus do céu. Vem logo, cachorro. Aí você tá atirando, tentando mirar na cabeça do cara, o cara deitou no chão, fudeu. Tem uns controles turbo que você compra também, e assim que tem uns mods lá, você coloca o jeito que você atira e o boneco deita. Sim, sim, é o controle stealth. Stealth, foda. É... Código, esquece cabeça. Esquece cabeça no Código, que não muda nada. É, olha um tiranã no estilo lá no cara, veja. Olha, eu já percebi, né, que lá, o cara, uma vez, ele me matou atirando no meu pé, atirando no peito dele, ele me matou, me atirando no meu pé. É, isso aí, eu vou morrer, pra raiva. Nossa, muito prejudicado, vai vir um cara aqui. Olha, me matar a raiva, me matou. Ela não morreu? Tinha alguém ali em cima, matando a Raize? Ela, não, deu um soco nela e sai correndo, fica até morrido, viu, foi ajudar esse zumbi atrás dele. Ela não morreu. Tem mais raiva voando aí, velho. Tem, tem. Essa aqui tá vindo atrás de mim. Ah, ainda bem que eu consegui fugir, senão eu ia morrer. Não, eu matei ela, voltei e matei ela. Matei a outra também. Pode, é tipo assim, virar na cabeça. Tem vida aqui, ó. Já purei. Eu achei vida ali, ali em cima. Pode, é dois tiros a menos que tu dá no cara, se tu dá tiro na cabeça. Que não tem morte tanto pra nem. Sniper é um só, na cabeça. É, nada. Sniper é até no peito, até no peito. É, é verdade. Nem sempre morre no peito, mas a maioria das vezes morre. É. Mas o jogo ficou legal, o jogo foi bom, sim. Mas eu enjoei muito de COD, cara, porque eu joguei demais. Todo ano, tipo assim, muda os mapas, muda o visual, tudo, mas... É, mas as coisas eu tô ligado. A mecânica do jogo, velho, é uma coisa só, é correr, atirar e morrer. Correr, atirar e morrer. Correr, atirar e matar e morrer. Correr, atirar e matar e morrer. Eu tô ligado. Perde a graça. Mas ele ficou, ele ficou a mesma pegada dos outros. Deixa eu matar esse bicho aí, matei. Mas os gráficos dele ficou bonitos, velho, tá bonitos. É, que o cara não pode tirar a pegada dele. Activision, né, que é a dona do COD. Acho que é. Activision, Finite Ward. A gente tem dois cachorros aqui. Eu consigo matar os dois de punha, hein. Tenho aí, tenho aí. Tenho aí, cadê ele. Ah, errei uma sacada. Acabou em abatação. Opa, quem espanteu esse cara? Ficou você? Use a mim. Não, pegou no meu. Ó. Use a mim. Você já virou um do que assim? Use a mim. Use a mim. Use a mim. É o Zé Lampião. Vai gostar de carregar o Lampião desse tanto, velho. Eu posso ver o Lampião louco, eu saio carregando. O problema é que foi um barulhão, velho, que você queima. O jogo que parece que ele vai ficar bonito também é aquele Orzon lá. A mulherzinha lá de Yard Flash. Ah, sim, sim. É o Zero Down, né? O amigo Bill tava falando que o jogo fica bonito demais. 120 HZ, Daniel. Ah, com certeza. Bonito pra caralho. Fica lisinho pra jogar. O COD deve ficar lisinho pra caramba, velho. Vai lá no lugar lá comprar televisão lá. Olha, só queria ver o Oron. Tá de férias mesmo, é isso? Ô, você acredita? Não, eu acho que aquilo lá já deve ser esgotado também. Ah, será? Você acredita que o meu amigo tinha conseguido comprar um PS5 agora nessa última leva aí do lançamento? Ele comprou no costo. Aí, acho que ontem cancelaram a compra dele. Provavelmente venderam mais do que tinha em estoque. Ah, cancelaram o dele? Ah, cancelaram. Cancelaram acho que ontem, parece. Mano, aí sabe qual que é a desculpa que eles dão, mano? Foi a mesma desculpa que deu pro meu amigo. Pro meu amigo quando ele comprou no mesmo dia que eu, cancelaram a do normal. Fota, fiz merda. Fiz merda, taquei meu veneno e apaguei ele. Que burro, velho. Puta, que pariu. Olha lá o tanto que eu tirei do boss com veneno. Bom, nem eu verri. Que merda, velho. Nossa, fui burro demais. Foi apagar o fogo dele. Taquei o fogo bem onde o veneno tinha caído. Oh, ninja. Os caras acusam. Os caras acusam, né? Os caras dão um miguezão falando que... Nossa, o bicho atrás de mim. Que é problema no endereço de cobrança. Ah, eles cancelam e falam, ah, é algum problema no endereço de cobrança. Olha, tá batendo na porta sem parar aí, velho. Tem que te pegar. Ah, esse jogo aqui o meu que é meio bobão, não sei se vai te levar na atualização. Se tu bate nele e forre, se tu dá uma porrada nele e forre. Quem te mata os caras aqui, o Patif falando. É o que? Quando eu vi o Patif jogar o jogo, eu tava falando assim, galera, esse aqui é o boss. Patif, conhece Patif. Aí eu falo assim, galera, esse aqui é o boss. É o seguinte. Toda vez que tu bater nele, tu sai correndo. Porque ele é meio bobão, não sei se é o bug do jogo, se os caras vão melhorar na atualização. Aqui tu dá uma porrada e sai voado. Olha, ele quer ficar batendo sem parar. Tipo, ele que acha que o bicho saia atrás dele. Não é God of War não, mano. É, eu falo pra ele que não é. Não é os primeiros God of War que não, que eu tô batendo sem parar. Tá achando que você é TK em 5, TK em 7, 18, sei lá. Qual TK que eu saio? O TK é mal na operação, velho. Sempre foi. O jogo junto é que eu odeio é o TK. TK em. Você odeia o TK? Você tá ligado que eu mataram outro boss lá, velho? O jogo junto, pra mim, não é TK, não é TK. O TK, não é TK, não é TK. Tem outro tipo de TK. O TK em 3 era da hora, os 3. Ah, não, não. Ah, a frustração lá tá longe, mano. Acho que dá mais tempo de pegar aqui, hein. Preciso de procurar, achar a ferramenta, velho. Gastei minhas... Minhas comestíveis, tudo e tudo. Minhas comestíveis. TK em 3 era massa, mano. TK em 3. Eu achava da hora, velho. Eu também gostei. Tinha o... Lá, o... É... O Ed, todo mundo queria jogar com o Ed. Ed, da hora, da hora, mano. Que isso. Ah, Ed é apelação total. Dinheiro! Ué, alguém já pegou dinheiro aqui, viado. Eu peguei, eu peguei. Felipe avisou, hein. Ué, você pegou e não avisou? Avisei, pô. Avisou. Eu até sacanei, falando assim, over here. Mão nem over here. Naaaah. Vamos dar uns Hs, Nish. Vamos dar uns Hs. Vamos sim? O DHS em um lá. DHS em um lá. Ah, eu matei... Eu matei... Eu não sei nem sei se eu matei um cara, velho. Tomei headshot. Não, acho que não matei nada. Acertei um cara só. Ah, tu não matou o outro. Foi não? Não lembro. Foi, pô. Tu matou o amigo dele e o Rony matou o outro. Ah, eu matei o... É, eu dei um tiro de Spark no... Do alvo lá e ele morreu direto. Isso. E o Rony matou outro. Na granada lá. Caraca, velho. Não tem ferramenta em lugar nenhum aqui, mano. É, eu morri três vezes na outra. Meu cabelo é tão... Ah... Eu tava pegando no jogo trin... Um ponto trinta e dois. Agora... Eu vou pegar lá. É por isso que tu cara não sobe, Flaipe. Já vamo pegar aqui e correr, velho. Vamo, vamo, vamo. Vai ter... Vai ter... Esse tá atirando lá. Acho que esse tá atirando é... Matando um bicho lá. Vai ter... Vai ter... Vou dar um grau aqui. Ninguém. Eu tô correndo sem parar. Meu boneco já tá cansado já. É, tá sem calvo, né? Foda. Tô sem calvo. Não, eu... Eu tenho calvo. Ah, eu tô sem. Quer descer um pouco na diagonal? Ah... Já tô fazendo isso. Eu... Eu acho que esses cara... Não vão sair de lá. Eu acho que eles tão tretando. Ah... Mas vamo correr na diagonal e... Lá na frente a gente sobe. É? Isso. E o автомate senpai, hein? Não te respondeu, não. Não te respondeu, não. Respondeu nada, velho. Vai ter ficado puto. Eu matei um português hoje que ele me mandou mensagem. Como isso? Como isso? Cara, eu acho... Eu acho que... Jogar com pessoa com KD baixo... Vem cara, vem cara mais baixo. Eu acho que sim. É isso que eu tava falando. O dia que eu tava com os portugas lá, velho. É os cara ruim demais, velho. Eu matei seis caras. Eu matei seis caras jogando com os maluco iniciantes. Os dois brasileiros que eu conheci lá na comunidade. Matei seis caras. Aí... Ele... Caralho, caralho, Chapolin. Joga muito. Porra, faz essa coisa que é chapa. Chapolin. Todo mundo ele chama Chapolin. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Eu coli rápido. Eu mudava a minha tag pra Chapolin. Tá maluco, mano. Chapolin, mano. Não, que eu achei que tu ia botar... Ô, canta umas músicas aí que o Chapolin cantava pra gente ver, velho. Esse é fã mesmo. Ah, velho. Ele fazia mais trilha sonora. Não tem música não. Tem só um aqui, chama Smile. Ó, mataram lá, velho. Morreu alguém lá e pegou. Foi de shotgun, você ouviu o tiro? O cara invadiu e meteu bala. Acho que a gente pode subir pra lá. Se vocês quiserem. Sim, mas eu já tô subindo aqui já. Eu tô de calma, meu boneco tá cansando mais que o de vocês. Eu tô ganhando essa porra não, velho. Me dói, me dói. Me dói, me dói. Me dói, me dói. Me dói. Me dói. Nossa, tanto cachorro, velho. Mais uma mulher que deu porra não, me dói. Eu... Eu tô desviando dos cachorros aqui. Eu sou mulher. Você é homofóbico. Você é homofóbico. Aí, foi só o cara noob, velho. Cara de bombilense. Matei todo mundo. Deitei e rolei lá. Aí... Aí o português, eu taquei uma bomba na casa. Matei dois e rushei. O maluco tava de espada, mano. Foi uma só na minha cara. Pode ficar na janela ali na gente, hein. Se liga aí. O cara já tá ligado que a gente tá chegando. Vieram mais pra cá. Tem, tem um aqui. Tem um aqui. Tem um na casa e parece ter um aqui só. Dois caras só? É, eu vi dois. Ah, lá do outro lado, lá do outro lado. Acertei. Ok. Chegando. Chegando pra te ajudar. Ó, cavalo rinchando. Cavalo rinchando. Cavalo rinchando? Matou. Matou. Matou, Daniel. Ué, alguém roubou? Matei não, matei não. A outra aqui na ponte, a outra aqui na ponte. Matou. Esse aí, esse aí. Acertei, acertei ele. Correu. Boa. A outra é das minhas costas. Tá vindo aqui, tá aqui dentro. Entrou, entrou. Tem só um aí. A chapinha. Bomba. Aqui ó. Entrou, hein. Tá lá dentro. Pega a clu aqui, Felipe. Pega a clu aqui, Felipe. Pega a clu aqui, Felipe. Cê vê o cara também? Tá aqui fora. Dois de cá. Nossa, Dolce? Tá vindo, tá vindo. Tá aqui a Dolce não? Tá aí em cima. Tá lá na casa, acho. Tá de Dolce e de scope. Tá aqui, tá aqui na minha frente. Aqui na porta. Cuidado com as bombilhens, hein. Tá lá em cima agora. Agora tá em cima. Vai essa direção assim. Vou subir do outro lado. Eu tô marcando a janela e ainda subindo na escada. Tá na minha frente aqui. Tá. Tá aqui, tá aqui. Sim, sim. Ela veio... Eu tava subindo na escada, ela saiu na janela. Aí eu desci. Caralho, velho. Morreu? Montei. Pô, louco, Felipe. Você é viado, velho. Tem um tiro na cabeça, velho. Quero matar esses caras também, velho. Ué, pega aí. Ah, vou lutear, velho. Quero matar todo mundo aí. Acho que já era. Cara, não deve ter ninguém mais não, velho. Eu falei que... Oh, eu tava de bombilhens, mano. Cê é doido. Bombilhens e uppercut aí. Ninguém quer... Eu vou levar essa uppercut. Vou levar uma coleção. Vou deixar uma Pax aí, se alguém quiser. Deu de Pax. Dá um cair daqui no chão. Dá pra lutear. Dá pra lute aí, ó. Dá um aqui. Ah, lute aí... É dois lute que dá a cada corpo. É, mas o Raniel não luteou nada. Eu lutei em dois caras, hein. Tem cara em cima, tem cara embaixo aqui. Véi, se cê passar por cima, cê lutea, velho. Peguei uma assistência nesse cara aí, uma aqui, tá bom. Nossa, velho. Tô lembrando agora. Ontem foi triste, hein. A gente luteando os caras lá e... Pou, a granada. Ele arrumou. Aí não é. Ah, fez nem graça. Ficou boladão, Rani. Ah... Vou dormir. Quem não fica? Quem não fica boladão? É, acho que não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. De repente o cara morreu. Eu falei, morreu nós três ali, ok? Ficou boladão, nós três. Ué, eu não fez barulho de granada nem nada, velho. É, eu só escutei. Eu só escutei. Eu só escutei. Me batei em cima de mim, só. Mas fez um bug meio... Mas fez um bug meio doido lá, cara. Não tem que fazer porra nenhuma. Não tem como correr, não. Não tem como correr, não. Mano, eu já joguei uma partida com os brasileiros hoje. O cara... Tá ligado o... Chipre ali, tem uma descidinha. O cara lá da água. Tá com uma grada lá em cima, lá na pista. Não sei como, velho. Não sei como, velho. Não sei como. Essa gravadura. A mira tá uma força também. Eu acho que os caras nerfaram esse perfe de tacar mais longe. Nerfaram é ter que ter uma força. Nerfaram não, buffaram. Deram o buff nesse... Meu Deus do céu. Esse perfe que aí? Qual perfe? De tacar granada longe? De tacar granada. Não, ele não mudou nada não. Muito longe. Você acha que deu buff nele? Eu acho que deu buff. Cara, nerfaram a granada tem que buffar isso aí. Ó. O primeiro tiro morreu, você deu mais 5 tiro nele. Fazer... Fazer nem a graça. Eu vi. Nossa, quase que tu matou o Rani. Rani não tava nem vendo isso aí. Eu? Foi ele que estourou? Foi a função aí. Ah, não. Quase que matou o Ninho então. Ninho tá mandando a Ninho. Eu vi, eu vi que tava queimando. Só que eu tava atrás dele ainda. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ele quando vem chorar no meu ouvido não. Aí tava vendo. Eu morri só sobrou ele. Ele foi dar a volta. Minha armadilha era lindo. F***. Mas pra que tem que ter colocado a armadilha no barril? Tá pior que o Ripper. Eu vi. Vai matar os caras. Vai matar os caras. P****, Felipe. Você me fudeu. Eu avisei. Eu avisei várias vezes. Me escutei o que eu não quis. Ele não entendeu, velho. Ah, vou parar. Vou parar. Vou parar. Valeu, valeu. Ah, então valeu. Eu sou muito puto, mano. E eu falei pra ele várias vezes. Eu repito ele umas quatro vezes. Se nem eu boto treta aí na porta falando a vocês. Boto treta aqui. Boto treta aqui. Olha aqui, Hannibal. Boto treta aqui, ó. Aqui, ó. Boto treta aqui, ó. Não tem a pompa, Hannibal. Os caras... Tá, tá bom. Tá bom. Aí passa. Mesmo assim. Uma vez eu taquei granada também. Em cima dele, mano. Ele enfia e o cara embaixo. Acabe. Eu taquei e varou. Ele morreu. Ele ficou muito pouco. E aí, Ninja. Você já matou os caras no hipfire? Eu não matei ninguém no hipfire hoje. Tava vendo os teus tiros no hipfire, tá? Eu matei ninguém até agora, velho. Sacando bala. Não, matou o cara que tava correndo de snipe aí, não foi não? Tu que matou, não? Então. Eu dei um tiro e tu finalizou aí. Um só. Então. Roubei o kill. Não, não dava pra me matar, não. Dava pra finalizar, não. Eu tentei dar um tiro varado ainda. Mas eu acho que a Pax não vara. Ela é munição média. Acho que era duas paredes. Ele tava lá do lado de fora. Eu tava... Sabe? Não atei não ali. É, tá ligado. Eu vi a posição que você tava. Eu atirei assim. Acho que era duas paredes, hein. Eu atirei mediagonal assim. Ele correu ali como se fosse subir a... A varandinha ali. Sacadinha. E eu tava lá do lado dos cachorros ali. Eu já tenho calvo já. Eu vou pegar o que? Eu vou pegar o que? Eu vou pegar uma Lebel. Eu queria pegar uma Lemate, mano. Lemate tá bufada. Ah, não, não. Nunca pega esse buff, velho. O Daniel ficou muito foda. Oh! Contou aqui, ó. Nove tiros. O cara me deu. Nove tiros. Mano, esse cara... É, o que é? Tirão de Lemate, né? É, então... O cara me deu um tiro só e senta no histórico de dano. Nove tiros. É... O dia que o cara matou a gente com aquela... Shotgun da... Da Lem... Ah, é isso mesmo que você tá falando? Desculpa. É, é isso mesmo. É, é isso aí. É, eu também morri pra esse cara no mesmo dia. Aparece um monte de... De... De dano, né? Diferente. Aham. Mano, é um homem que funciona, mano. O cara dá tiro de longe e mata. Eu dou um tiro de colado no cara ontem, né? Mas então... A gente tá dando... Lá no... Lá no Senpai. Lá no Senpai. Lá no Senpai deu um tiro colado ali lá, mano. De... De Lemate e não matou ele. E o Rony ainda deu dois tiros de Pax nele. Você tá ligado que eles deram um buff na Lemate, né? Sim. A Lemate tá fodidaça. Na Shotgun dela e no... No... No Fanning também. Eles fizeram alguma coisa, eu não lembro o que é certeza. Mas fizeram alguma coisa no Fanning dela também. Deu erro. Ah. Deu erro. Deu erro. Ah... Tá zoando... Puta... O que é que se junta? Meu Deus do Ceu. Puta a música do Chopper aí. Uhhhh! Tô a música do Chaplin aí, oh, Felipe. É, trilha sonora. É, e cai, cai, cai. Chaplin, Chaplin, Chaplin. Pra TV, lá vem o Chaplin. Não é essa não? Traído. Caiu, Felipe? Não, tá. Tá voltando para o menu. Voltando para quem? O menu. Menudo. Menudos? Oh, destravei bombilense. Aí sim, agora vai. Tá falando que eu tenho uma skin lendária nova aqui, destravada, mas eu procuro e não aparece. É tipo um erro, entendeu? Quando você destrava que fica ali o... Você vai lá na loja lendária, aí lá em cima tem um maisinho, clica no maisinho. Aí ela vai te mostrar só o que você tem de novo. Sim, é verdade. Tem porra nenhuma. Tá bugado. Pô, vocês voltaram e eu não voltei até agora. Como assim? É, o seu jogo bugou, sim. Nossa. Você que tá bugado, Felipe. Será? Tá bugando nós aí, viado. Esses headshots de saudade, hein? Por que que eu falei que o ninja ficou boladão comigo mesmo? Por que, velho? Por favor. O foda ali que o ninja tomou tiro para o treino elevador. Ah, o foda. O foda é porra nenhuma, Felipe. O foda foi tu que morreu, hein. O foda foi. Nós falamos assim, fodeu tudo é que o ninja tomou tiro. Tomando o cú, velho. Ó, fui da porra nenhuma. Tá maluco? Não, não tem nada a ver com isso, não. Tu morreu aí. Nada a ver, velho. Foi engraçado. Você teve que fechar seu jogo? O que aconteceu aí? Fechei, fechei. Tá abrindo. Você ficou carregando infinito. Esses livros aí que tem as armas, depois que você faz tudo, tem que fazer de novo? Isso aí parece que não tem fim. Não, não, não faz de novo, não. Depois que você completa o negócio da arma, você tem que fazer de novo. Depois que você completa a arma, não, depois que você completa a arma, já era, já tá feita. Ah, eu tô vendo aqui, Martin, Harry. Ah, já fiz. Ah, da Winfield eu já completei, velho. Você acredita? Da Winfield? Joguei tanto de Winfield acima. Puta que pariu. Não jogava tanto de metralladora? Olha, eu completei a de Winfield também. É só dois, né? É. Ó, tem da Lebel aqui, ó. Não sabia. Você vai pegar a recompensa? Sim. Completei a Lebel também. A arma deve ter recompensa aqui também. Lagante silenciado, tem pra me pegar a recompensa. Bolzen. Completa, com certeza. Tem da LeMath. Tem da LeMath. A gente que tinha que aprender a jogar com essa porra, jogar mais com ela. É muito apelona. Descarrega os tiros ali na direção do cara, já era, velho. O problema é sair na direção do cara, né? É, sai na direção do cara. Mas esse cara, aquele cara lá, que te matou com a Born High lá, que é o cadê dele, ele foi meio sorte que ele fez. Caraca, então, velho, não entendi não. O cara matou 6x2, ele correu pro meu rumo e já deu três tiros certeiros. Mas ele me matou, eu tava mirando em outra direção e tava, tipo assim, movimentando esquerda, direita, esquerda, direita. Tipo, meio... Tava parado, mas também não tava, tipo, fazendo um movimento repetitivo. Entendeu? Aí não tava difícil dele me... E o ângulo que ele me matou, esquerda, direita, pra ele era, tipo, frente, trás, frente, trás, entendeu? Sim. Aí eu tava... É, pra ele eu tava bem separado, então. Pensar, assim, nesse ponto. Aí o Felipe, ele matou ele, luteando. Eu tava luteando, eu tava esperando ele lá da frente, peraí, ó. Tava olhando lá pra frente pra ver se eu vi ele. Só que ele já tava na selva, do lado do Rani, e eu não sabia que ele tava na selva. Nem eu. Eu cheguei na selva e não tinha visto. O cara foi rápido. Deu erro na minha transmissão? Merda. Esqueci. O que você foi? Isso. O que você foi? O que você foi? O que você foi? Obrigado.